Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? No palco do momento, rodovia expressa Tchuo, no sentido Nagoya A nossa esquerda, vocês podem ver, está em obras E, vou reportar aqui para vocês Eu dei início de viagem hoje, era 6 horas da manhã 6 e 20, 6 e meia mais ou menos Aconteceu um acidente aqui embaixo Aí a pista ficou interditada aqui, 3 horas mais ou menos Mais de 3 horas, desde as 6 e meia, desde a hora do acidente já está interditado Aí eu estava ali na parada de Ate Parei ali, pelo menos, você tem recurso ali do banheiro, né As maquininhas de refrigerante Cheguei ali, era 7 horas da manhã mais ou menos Só eu fiquei mais de 3 horas parado ali, né Então, o acidente ficou umas 3 horas e meia aí mais ou menos E hoje é feriado aqui Feriado aí de ascensão aí do imperador do Japão Então, tem muito carro pequeno aí na pista Agora são 10 horas e 22 minutos O dia agora ficou bonito Mas é uma estiada boa, porque até... Até 7 horas da manhã, até 8 horas da manhã aí Mas estava um pé d'água Estava uma chuva desde ontem à noite Em consequência aí do tufão número 20 Só que ele já se apagou Se transformou numa tempestade tropical, que fala lá Mas a chuva veio Trouxe bastante chuva Então... Não sei como foi o acidente Acredito que foi em consequência da chuva Porque está chovendo bastante E provavelmente foi um acidente meio grave aí Porque vai ficar todo esse tempo parado Pra limpar ali os detritos, né Se tiver derramamento de óleo Eles fecham aí a pista e eles lavam tudo Pra evitar o risco de outro acidente, né Se você derrapar no óleo ali Aí por isso... Dessa demora Aí eu estava escutando aqui no rádio Olha só que legal aí da esquerda Estão montando o guindaste Eu estava escutando aqui no rádio Que foi entre um carro e um caminhão Desenvolvido Achei que eu ia chegar cedo hoje na firma Vou chegar três horas mais tarde Quase três horas e meia mais tarde Esse momento que libera a pista aqui é perigoso Porque está todo mundo atrasado, né Todo mundo agoniado aí Então... Sempre aí na cautela aí Andar devagar Sem apavoramento Já está atrasado mesmo Então vamos devagar Porque não chega Porque não chega E agora nós vamos lá para a cidade de Toyohashi Nós vamos lá pegar uma caçambona lá de alumínio Com reciclagem Aí só vou buscar e amanhã não sei quem vai fazer A previsão era de chuva aí até mais tarde Mas... Então... Tempo... Bonito aí Meia ver Tempo... orsch ainda E.. Aí lá na frente Nós vamos pegar A.. A Topai Kandio Sentido Toyota E depois a gente vai pegar Tomei Sentido Kazaki Aí a rodovia expressa 2 estava interditada e liberou, não sei se foi ontem, foi sábado, sexto sábado Aí já tem bastante movimento por aqui, quem vem de Tóquio Aí aqui nós estamos passando pela cidade de Nakatsugawa Aqui já é a província de Gifo Pra cá do Tôneuena é Gifo, pra lá é Nagano, de onde nós estamos aqui E aí Voltando ao assunto da interdição da pista Eu poderia ter descido ali no Inta antes Que é a saída de Ida e Yamamoto Aí dá pra ir um trecho por baixo ali e pegar 19 e sair aqui né Mas como foi assim de repente Não tinha muito o que fazer Porque se eu soubesse da hora que tivesse saído, dado a partida lá no local do pernoite A gente já teria estudado algum caminho vai Mas foi durante o trajeto aí Dez minutos depois que eu saí Mas eu não ligo pra esses imprevistos Eu acredito que se houve algum atraso É porque foi da vontade de Deus Foi Deus livrando aí de outra coisa pior né Então eu não reclamo dessas coisas Mas Lá na estrada Tudo pode acontecer Mas Não só na estrada né Em todas as áreas da vida né Talvez Aquele adianto que você conseguiu Pode ser benéfico Mas pode ser maléfico né Então Na Bíblia diz que Em tudo dai graças né Dessa forma aí você tem uma vida muito mais tranquila Mas sem estresse Mais sem estresse Mas sem estresse Quando eu tava dormindo ali na parada, eu parei de frente assim com o estacionamento de motos, vira e mexe ali apareceu uma moto ali, nossa mas tá chovendo tanto né, os caras são corajosos mesmo né, uma chuva forte, tava uma chuva forte aí de madrugada e bastante gente de moto aí, um VW Polo TSI, ultimamente aí tem aumentado bastante o número de carros importados né, BMW, Volvo, Mercedes, é, aumentado bastante, mas aqui, essa daqui é a parada de Enakyo, dia de semana que se chegar depois das oito aí da noite é bem difícil você encontrar vaga hein, acredito aqui que já pela proximidade de Nagoya né, a gente, nós estamos aqui a uma hora, Nagoya mais ou menos, e todas as paradas aqui pra frente ficam lotadas, ali da frente ali tá com o limpador traseiro ligado, nem percebeu, e essa nossa direita aí aqui é a parada de Enakyo, sentindo Tóquio, e essa aqui, nós passamos, é sentindo Nagoya, aqui já é a cidade de Enakyo, é uma cidade colada na outra, pra cá ainda tem bastante montanha né, dá um espaço aí, mas, tem região aí que fica passando uma cidade na outra ali, tudo emendado, aí eu quero aproveitar aqui, esse fimzinho de vídeo, e mandar um abraço pra vocês, é isso aí pros novos inscritos, pras novas inscritas, sejam muito bem vindos aí ao canal, espero que gostem, o que eu mostro aqui aí, é mais, são as estradas né, aqui no Japão, as vezes, na cidade, a maior parte na rodovia expressa né, ali na cidade a gente tem que tomar mais cuidado, bom, imprevistos podem acontecer né, enquanto você tá aí na cidade, temperatura aqui agora, na casa dos 19 grãos, e o sol vai batendo de frente também, é por causa do Typhoon aí, o tufão né, é uma, uma limpada no ar aqui tudo em, o céu tá azulzinho, tá um céu límpido, aqui a saída de Enar, por enquanto aí ó, a vegetação tá tudo verdinha, mas, logo logo aí vai começar a secar, chegando no inverno, as temperaturas já estão caindo, até na água é 72 km, e que todos eles queologistas querem fazer, flex... é elevado, Passaram um morrinho aqui e nós finalizamos o vídeo. Beleza pessoal, que Deus abençoe a todos, um forte abraço e até o próximo vídeo, fui!